E aí galera, tô triste, acabei de fazer um desafio aí do Superbond, colo na boca com o Superbond, olha o que que deu mano, tô todo colado Quem não viu, vai lá no vídeo anterior aí no canal aí, tudo mais um pouco e vê lá Meu bigode tá colado, mano, colado, ó, não sai, passei limão, passei um pó de bagulho e não sai, ó o beijo Esse bigode eu tenho há 28 anos, desde que eu nasci, não, eu nasci com bigode, né, lógico, mas nunca tirei, mano, agora não vai tirar O que era um desafio virou uma trollagem Vai Põe aquela música do Laço de Família Triste Gente, uma hora depois, mano, do desafio ainda, nós tá aqui na luta pra arrancar o Superbond, ó E o homem é frouxo, hein, puta que pariu Mano, perdi meu bigode, mano Não vai nem dormir? É falta essa parte aqui, ó, pior Só um pitacinho, mano, já ranquei quase tudo já, mas não, não para Você fala que não era o Superbond, não, não era o caramba, aí, ó Ai, mano, meu Deus do céu Tá acabando E aí, virou pedra Então, eu tô querendo quebrar esse aqui, ó, de baixo Tá bom, para, depois quando você fizer o desafio, outro desafio, sai Delicioso, mas termina igual, tá louco Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom